Mr. 0-0 neste jogo, um jogo muito bem conseguido pelo Tiricense, um resultado que, pelo aquilo que a sua equipa fez, sobretudo nesta segunda parte, merecia algo mais. O empate acaba por ser um bocadinho, na nossa perspectiva, lisonjeira, para a formação do Rio A. Partindo desse princípio que fomos a equipa que criámos melhores oportunidades, não só na segunda parte, temos uma na primeira parte, através de um cruzamento do Queiroz, em que o Nassim, a um metro da baliza, não consegue finalizar, mas isso faz parte do jogo, só quem está lá dentro é que não falha. Mas, de qualquer forma, os jogadores deram uma boa resposta, vimos de uma derrota contra o Berço em casa, e hoje contra um adversário que não é um adversário qualquer, é um adversário que também tem muita qualidade, independentemente de serem miúdos ou não, fazem parte do Rio A. e para estarem aqui é porque tem bastante qualidade, e nós demos uma boa resposta, que era aquilo que queríamos, não saímos satisfeitos porque o resultado que mais interessava era a vitória, mas quando não se consegue ganhar também não vamos perder. 9 pontos em disputa para o Tiricense, o máximo que pode chegar é aos 27 pontos, o objetivo é conquistar esses 9 pontos no que falta? Sempre, o objetivo é, jogo a jogo, é conquistar sempre os 3 pontos, nós sabemos que faltam 3 jogos pela frente, temos o próximo jogo já no sábado contra a vitória, mais um adversário difícil, mas de qualquer forma nós estamos, vamos preparar a semana sempre daquilo que é o nosso trabalho, que é aquilo que nos caracteriza, que é sempre com vontade, com um querer, com um grande profissionalismo, para passar cá para fora uma imagem diferente do que era o Tiricense. O Tiricense tem que levar os seus índices de confiança e os seus índices para levar esses índices de confiança para outros patamares. Este ano foi um ano muito atribulado, um ano difícil para todos, mas de qualquer forma, mas temos que conseguir conquistar no próximo jogo os 3 pontos, que é isso que nós vamos à procura. Fez algumas alterações na equipa em relação ao último ano, satisfeito com aquilo que viu? Eu já o disse na conferência da imprensa, a semana a mim diz muita coisa, não invalida que a gente possa apresentar algumas vezes ou muitas vezes o mesmo 11, mas quando a semana é uma semana de grande trabalho em que toda a gente está inserida nesse mesmo trabalho, nós temos que também procurar outras soluções e aqueles que hoje entraram e aqueles que entraram no jogo de início, aqueles que entraram para acrescentar, dar uma boa resposta e eu estou contente com todos, por isso isto faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte do ADN do Tiricense. Quando assim é, eles têm que estar todos preparados e quando estão preparados a oportunidade surge.